Olá pessoal, Adelson Barros aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Santos Dumont, pioneiro dos ares. Aqui você encontra temas diversos acerca de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação mundial, e de variados temas afins. Por gentileza, se inscrevam, deem um like, comentem, ativem o sino e muitíssimo obrigado. Júlio César Ribeiro de Souza, o Sistema Júlio César de Navegação Aérea. Neste vídeo abordaremos de forma resumida a vida e a obra de Júlio César Ribeiro de Souza, um dos pioneiros brasileiros da aeronáutica. Júlio César, ainda que equivocado em muitas de suas ideias, fez parte da história aeronáutica brasileira e mundial e deve fulgurar nela. Júlio César Ribeiro de Souza nasceu na vila de São José do Acará, província do Grão-Pará, em 13 de junho de 1843, Brasil. Seus pais, os lavradores José Ribeiro de Souza e Ana Raimunda da Silva, seus primeiros estudos ocorrem no Seminário Menor de Belém. Completa sua formação secundária e ingressa na escola militar no Rio de Janeiro, alista-se entre os voluntários da pátria na Guerra do Paraguai após três anos de estudos. Nos campos de batalha, deve ter visto balões de observações militares. Em 1868, pede para encerrar a vida militar, mas é recusado e fica até o final da guerra por falta de contingente. Militares na Guerra do Paraguai Aí temos a Batalha do Riachuelo, ainda na Guerra do Paraguai. Júlio César volta a Belém e casa-se com Vitória Filomena Hipólita do Vale, em 5 de novembro de 1870, e tiveram filhos. Júlio César Ribeiro de Souza Júlio César Ribeiro de Souza, poeta satírico, jornalista e professor, escreveu um livro de poesias, Piraústas, em 1870, elaborou a gramática para as escolas primárias da província do Grão-Pará. A jornalista, em 5 meses da imprensa local, tornou-se obcecado pelo voo, era curto e poliglota. Não tinha conhecimentos científicos na área da física. O menino Júlio César soltava pequenas aves feitas com talas de palmeira jupatim, o désel está ao lado, e asas de papel da janela de sua casa. De 1874 a 1880, Júlio César dedica-se ao estudo do voo de grandes aves planadoras, especialmente os urubus. Mas estudou também experimentos com objetos submersos, aplicando o princípio de Arquimedes, que rege os balões. O ar arefeito quente no interior do balão provoca um empuxo no sentido contrário, por conta da atmosfera mais densa. Belém carecia de informações e de pessoas com experiência em observação sistemática científica. Júlio César encarava dificuldades. Continuar a lutar aqui é simplesmente uma loucura, disse Ribeiro de Souza. Sem recursos para fabricar o hidrogênio e com dificuldades em equipamentos e material para construir o invólucro de um pequeno balão para mostrar seus estudos. Sobre o voo dirigindo, não logra, então, bons resultados. Júlio César chega à capital do Império do Brasil, Rio de Janeiro, no começo de 1881. Chega receioso por não ter nenhuma formação física, científica. Mas é bom nas letras e elabora uma forte retórica para mostrar suas ideias aos estudiosos. Escreve em memória sobre a navegação aérea onde anuncia as leis do voo sob sua ótica. Realizava observações bem cuidadosas, mas as ideias são embaraçadas e as conclusões errôneas. Os seus argumentos careciam de suporte científico, não enxergava a debilidade de suas conclusões e a sua arrogância cegava-lhe os olhos, petrificando suas opiniões, impedindo-o de ceder. Em 1881, através do senador Cândido Mendes de Almeida, Júlio César é recebido no Rio de Janeiro pelo barão de Tefé, Antônio Luiz von Hornholtz, o então diretor da repartição de hidrografia. Júlio César foi tido como maluco pelos analisadores. A maioria dos pareceres foi muito negativa. Contudo, o barão de Tefé, que encabeçava uma comissão com outros dois participantes, certifica-se de que não haja plágio na obra escrita por Ribeiro de Souza na literatura mundial e verifica que não há nada igual. O barão então resolve dar-lhe o crédito de apresentar suas ideias a um grupo privado de entendidos para exposição de suas memórias. O barão passa a ser o seu protetor. Temos aí o manuscrito de Júlio César, Memórias sobre a Navegação Aérea, por Júlio César Ribeiro de Souza, natural da província do Grã-Pará, Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1881. Em 15 de março de 1881, Júlio César expõe suas ideias no Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, numa sessão extraordinária. Os professores impressionados resolveram então constituir uma comissão analisadora para avaliar dois pontos da exposição do evento ou do sistema. Antes, em 20 de fevereiro, fez uma conferência para o público na Tribuna da Glória, mas sem êxito. O instituto ou escola, então, após um estudo aprofundado sobre a literatura científica mundial acerca do balonismo, convenceu-se que a ideia poderia dar certo e resolve apoiá-lo. Porém, a única forma de saber era pôr em prática ou fazer um experimento real. Qual foi o maior erro de Júlio César? Ao observar o voo dos urubus, o inventor deduziu que o voo planado só ocorria pelo deslocamento do centro de gravidade da ave. Concluiu que o peso do corpo em repouso era só vertical e quando o corpo do pássaro movia-se, havia inclinação do peso. A gravidade terrestre, essa dedução, estava errada. O peso é sempre o mesmo, tanto em direção quanto no sentido e possui sempre a vertical do local onde o objeto está, para o centro gravitacional terrestre. Dirigível planador, patenteado em Portugal por Júlio César Ribeiro de Souza, pedido em 31 de dezembro de 1881, concedido em 24 de janeiro de 1882. Júlio César Ribeiro de Souza, observa em aves planadoras o formato de seus corpos. O corpo dos pássaros, mais largo à frente e mais estreito atrás. Formato fisiforme, assimétrico, semelhante aos pássaros, largo na proa e mais estreito na polpa. Formato fisiforme, assimétrico. Temos aí um invólucro dissimétrico com o diâmetro da proa maior que o da polpa e com asas na horizontal. Não entraremos em detalhes acerca de todo o funcionamento para o aprofundamento de referências do vídeo. O desenho à esquerda não faz parte do projeto de Júlio César, é de outro inventor, só o da direita, que está colorido com a cor meio cinza. Aí a forma fisiforme é assimétrica. Temos a atmosfera, o vento, o balão preso à terra e aquele solto. Então, ocorre um maior empuxo na parte mais larga e a subida ocorre para o equilíbrio dos gases. O torque é aparente. A proa sobe mais rápido devido ao maior empuxo. Move para frente pelo componente horizontal da reação do ar. Terceira lei de Newton. Na frente, mais largo e atrás, mais afunilado. O sistema Júlio César de navegação aérea era um sistema que invertia os princípios da aviação à aerostação, anexando ao balão dispositivos que permitissem ao aeróstato mover-se na atmosfera semelhante a um pássaro. A avaliação seria o oposto da aerostação. Imaginou que o aeróstato seria o contrário da ave planadora. Seria como um pássaro cheio de hidrogênio com a barriga para cima. Comparou. O formato fisiforme de simétrico não foi exclusividade de Júlio César. Alguns inventores, como o balão, a vela de Guillaume de 1784, e outros já haviam o idealizado. O fato é que, por meios sinuosos, Júlio César chega na prática ao adotar o formato do corpo das aves em seus projetos a um resultado certo. Hoje em dia, Santos Dumont, Augusto Severo, os apelis e ainda hoje usam esse formato. Usaram e usam. Em fevereiro de 1882, Júlio César é recebido pelo imperador Dom Pedro II em Petrópolis, Rio de Janeiro. O experimento ficou marcado para ocorrer em frente da escola militar na Praia Vermelha. Mas o inventor, por falta de recursos, só traz de Paris um invólucro, sem as asas e sem o leme. O imperador fica contrariado com a demonstração, comparando-a apenas ao soltar de uma pipa. Os impasses são resolvidos por intermédio do barão de Tefé. O parlamento aprova a quantia de 40 contos de réis para que Júlio César dê continuidade à sua invenção aeronáutica. Parte então Júlio César para Paris, com o projeto do grande aeróstato Santa Maria de Belém. O ateliê de Henri Lachambre e Machuron. Era uma oficina em Paris, muito procurada pelos balonistas, a melhor da cidade. Santos Dumont também fez uso de seus serviços. O ateliê de Henri Lachambre. Júlio César discute com o Lachambre as melhores dimensões para o dirigível. As medidas foram as de 52 metros para o comprimento e de 10,4 metros para o diâmetro. Júlio César retorna ao Brasil e aguarda a conclusão dos trabalhos de Lachambre. As medidas do aeróstato das asas e leme de Santa Maria de Belém. O leme de 6 metros, o comprimento 52 metros, o diâmetro 10,4 metros e as asas 8 metros. Imaginem que haja mais 8 metros do outro lado, somando 16 metros no total. Não cheguei a averiguar. Em 19 de abril de 1883, Júlio César parte para Paris, pois é avisado por telegrama que o dirigível Santa Maria de Belém estaria pronto em 30 de abril. Em 17 de julho, já está de volta ao Brasil com a aeronave. Com a intenção de arrecadar fundos, Júlio César leva a aeronave e a deixa semi-cheia no interior da nave da Catedral de Belém. Necessita de 16 contos de réus para realizar o experimento. Temos aí um desenho, uma obra de arte do Largo da Sé. Júlio César faz uma conferência pública no Teatro da Paz em Belém. Só após um ano da chegada do aeróstato, Júlio César consegue os recursos de quem necessitava através da província do Amazonas. O dirigível Santa Maria de Belém começou a ser enchido com hidrogênio, mas quase sem ajuda, Júlio César não consegue enchê-lo completamente. No Largo da Sé, Belém no Pará, 12 de junho de 1884, a exposição fracassa por falta de recursos ou de hidrogênio. Havia um compromisso entre o inventor e seus colaboradores de que o primeiro experimento ocorresse no Rio de Janeiro. Contudo, Júlio César tentou a primeira exposição em Belém. Júlio César foi altamente ridicularizado por jornais, revistas, como, por exemplo, pela revista Ilustrada, como essa, edição de 15 de abril de 1882. Júlio César foi duramente desdenhado pelas suas ideias. O caminho era difícil e um ambiente quase infértil à ciência, com poucas exceções. O deputado Ferreira Viana tem a sua indignação com os gastos da coroa, demonstrada através de Charge, em 1882, na revista Ilustrada, onde expressa não querer ver o dirigível de Júlio César subir e se opôs também à observação da passagem de Vênus pelo disco solar. Esse é um exemplo do baixíssimo conhecimento científico dos políticos com áreas republicanas da época. Em minha opinião, em 1882, numa sessão do Instituto Politécnico, um dos membros catedráticos desse instituto e da escola militar, o qual não pôde participar das primeiras reuniões, o doutor Antônio Fauri, afirmou ser o sistema Júlio César de navegação aérea apenas mais uma utopia que envolvia o problema da dirigibilidade. Na sessão ficou claro o desconhecimento. Isso causou um embate e uma celeuma. O La France só podia decolar em condições de tempo bastante especiais. Tinha um envelope com dimensões de forma muito parecidas com o Santa Maria de Belém. Tinha 50,42 metros por, no máximo, 8,4 metros de diâmetro. Um volume de 1.864 metros cúbicos de hidrogênio, um motor elétrico multipolar de 8 cavalos de força e com 96 quilos. Uma bateria de 400 quilos. A força propulsora era de uma hérice. Dirigível à France, no campo militar de Inchalé-Médon, França, 9 de agosto de 1884, data de ter em que Renard e Krebs percorrem 7,6 quilômetros em circuito fechado e afirmam ter resolvido o problema da dirigibilidade. Santos Dumont veio, de fato, a resolver esse problema com o dirigível nº 6, usando o motor à explosão, em 19 de outubro de 1901. Júlio César, no Instituto Politécnico e diante do Imperador, apresenta três razões por não ter logrado o bom êxito e é aplaudido por todos no final. Recursos deviam ser providenciados ao inventor pelo Instituto, disse a majestade, o Imperador. Já em Paris e às puxas da Assembleia Provincial do Pará, Júlio César faz testes com seu terceiro novo invento, o dirigível Cruzeiro. Os membros do Instituto sentem-se traídos por não terem sido avisados e perdem a confiança em Júlio César. Júlio César, após o voo do La France, em 8 de agosto de 1884, acusa os franceses do primeiro roubo aeronáutico da história, no livro Fiat Lux, dá explicações sobre seus inventos e diz, injustiçado pelo destino. Não entraremos nesse mérito, nesse vídeo, por uma questão de tempo. Júlio César falece em 14 de outubro de 1887, de Beriberi, em Belém, capital da província, em extrema pobreza. Infelizmente, não é? Projetos de Júlio César Ribeiro de Souza, o Levitória, o Santa Maria de Belém e o Cruzeiro. Temos aí algumas dimensões citadas, alguns valores. O Cruzeiro tinha 30 metros cúbicos, então era pequeno. O Levitória também era pequeno. Já o Santa Maria de Belém, o maior de todos. Ensaios com balões. Sinopse. Em 30 de agosto de 1880, fez dois balões com papel e gelatina. O menor tinha 6 metros de comprimento por 2 metros de diâmetro. O balão era físiforme e assimétrico, com hidrogênio, e permaneceu mais de uma hora no ar. O balão maior não foi usado por falta de hidrogênio. Em 8 e 12 de novembro de 1881, faz testes com o Levitória, em Paris, e houve jornalistas e signatários que atestaram o ocorrido. Ensaios com balões. Sinopse. Em 25 de dezembro de 1881, o Levitória é apresentado no Pará. Em 29 de março de 1882, é mostrado no Rio de Janeiro. Em 12 de julho de 1884, pela falta de hidrogênio, não conseguiu testar a maior dirigida de todos. Até então, Santa Maria de Belém, em 11. Em 16 de junho de 1886, testo dirigido cruzeiro na França. 14 de 20 de outubro de 1886, testo cruzeiro no Brasil. O Leme Profundor, Santos Dumont, usou S10, seu leme, integrado já em sua demoiselle 19, em 1907. Júlio César foi o idealizador do Leme Profundor. Conclusões. Há cerca de memórias sobre a navegação aérea. Há uma falta de linguagem científica, exemplo leveza ao invés de impulsos, uso de analogias muitas não válidas excessivamente, não havia conhecimento dos pioneiros trabalhos de Pierre de Lyon e de George Kiley e desconhecimento da força sustentação na aviação. Além da leitura errônea dos princípios da física envolvidos, faltava ao projeto de Júlio César um sistema de propulsão, a concepção errônea da ação do peso no voo, a confusão quanto aos conceitos de velocidade e força, a não aceitação do leme vertical no balão. O máximo que teria conseguido seria um voo em exigizar. Mas, infelizmente, nunca foi feita uma experiência. Júlio César Ribeiro de Souza, um homem persistente, objetivo, obstinado, um tanto radical em seus pensamentos, com a mente fervilhante de ideias, contudo, nascido em ambientes de extremos dificuldades para suas realizações. E, apesar do espírito inventivo e do apoio que teve, não foi o suficiente para lograr ele. Também não teve a oportunidade de estudar os mais recentes trabalhos aeronáuticos e estudos de voo da época. Mesmo assim, fez parte do contexto aeronáutico do século XIX. Muitíssimo obrigado pela atenção e por ter chegado até aqui.